Música É pena que você não está Vai pro seu trabalho todo dia E saber se é boa ou se é ruim Quando quer chorar vai aprender Eu as coisas não soltei assim Toda vez que eu sinto os paraíso Ou me queimo doido no inferno Eu penso em você, meu forte amigo Que só usa sempre o mesmo tempo Lema de ser vai, eu tô lembrando Eu penso em você, meu forte amigo 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 Quando os dois pensavam sobre o mundo Hoje eu penso em você, meu forte amigo 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 Eu penso em você, meu forte amigo